Estamos de volta com o terceiro bloco do Atitude BR. E eu vou logo perguntando para o Mauro Miyaguchi, consultor de empresas. Mauro, qual é a maior dificuldade que os empreendedores têm na hora de contratar? Bom, Tiago, uma das atividades mais difíceis que tem para o empreendedor é saber a hora de contratar. Por quê? Porque geralmente ele tem como referência o próprio comportamento dele perante ao negócio. E segundo, ele só vai contratar as pessoas quando ele perceber que já não está tendo mais tempo para poder exercer todas as atividades dele. E nesses dois casos ficou bastante claro esses dois exemplos. O Maurício conseguiu montar uma equipe porque sabia desde o começo que ele estava montando uma empresa para que não houvesse uma dependência direta dele. Ou seja, a empresa foi montada para que houvesse sim um trabalho de continuidade e ele não necessariamente tivesse que estar presente fisicamente em todos os momentos da empresa. Para isso, ele fez um planejamento com as pessoas. Ou seja, ao contratar uma pessoa, ele sabia exatamente o que essa pessoa iria fazer e o que ele precisaria delegar. Ou seja, ele tinha claro qual é a atividade que essa pessoa fazia. E além de ensinar a fazer essa atividade, o X da questão aí foi a questão de que ele conseguiria, inclusive, monitorar, acompanhar a atividade desse funcionário, até que ele tivesse confiança e o próprio funcionário também tivesse a confiança de começar a fazer sozinho e ele automaticamente passar a delegar. Por que é importante delegar, ou seja, descentralizar? Porque senão você nunca vai ter tempo para cuidar das coisas importantes da sua empresa. E você sempre vai ficar correndo atrás de coisas urgentes. No dia a dia do empreendedor, isso acontece direto. Ou seja, cuidar das coisas urgentes e deixar de cuidar das coisas importantes. As pessoas montam os seus próprios negócios para obter mais qualidade de vida. No começo, logicamente, tudo é mais complexo, tudo é novo. Ou seja, a dedicação que você precisa ter no seu negócio, geralmente passa das 14, 16 horas por dia. Mas no decorrer do tempo é importante que você tenha isso em mente. Ou seja, cuidar das coisas importantes, cuidar das coisas estratégicas da empresa e não necessariamente estar lá. Lembrando sempre que se você tem um funcionário para fazer as suas atividades, você não pode fazer atividade por ele. Porque senão você deixa de dar a oportunidade para ele e automaticamente a empresa depende cada vez mais de você. Lembrando que você só tem 24 horas do seu dia. Olha, muito bem lembrado pelo Mauro. O dia só tem 24 horas e você, empreendedor, precisa saber usar essas horas com muita inteligência a seu favor. E aí, Alexandre e Maurício, tudo bem? Tudo bem, Joé? Como é que faz para administrar essas 24 horas do dia, hein? Eu costumo planejar bem as minhas atividades, com o máximo possível de antecedência, seguir o cronograma e refazer um novo cronograma a cada vez que o tempo fica curto para a gente tentar diminuir o máximo possível o erro aí com o tempo, né? Eu ainda utilizo 12, 14 horas por dia ainda destinadas ao trabalho. A gente está num momento de contratação e de soltar tudo que está na minha mão, né? Eu estou nesse momento. Agora que vocês estão em fases importantes e com desafios novos, consegue delegar esses desafios? Como é que está isso daí? Delegar é tão importante quanto as outras atividades. Você não pode ficar preso a não fazê-la e não fazê-la de qualquer forma, né? E delegar tem a ver com qualidade de vida, não é? Tem. Tem muito. Eu sou muito centralizador e percebi que isso é altamente nocivo. Tanto para mim, para a minha família, como até para a empresa. E a empresa só consegue crescer quando você estiver lá. Exatamente. Já diz o ditado que você pode aprender escutando os outros ou passando pela experiência. Eu acredito que também trabalhei 14 horas, 15 horas, 16 horas por dia. Ainda chego a fazer esse tipo de cargo horário aí quando eu estou planejando, preparando um planejamento. Mas acho que a partir do momento que você realmente passa a sentir que é humanamente impossível, faz mal a sua saúde, você vai começar a realmente planejar como delegar melhor. Formar a equipe faz parte do empreendedor ter um pouco mais de qualidade de vida também, não é? Agora, um empreendedor que está precisando contratar, vocês que já passaram por isso, que tipo de dica vocês dariam para essa pessoa? Eu diria para contratar. Contratar com confiança e... Planejando, né? Planejamento, né? Buscar até auxílio, acho que de terceiros, né? De empresas especializadas também, que forneçam um profissional com aquele perfil que você passou. É muito importante porque a busca que nós fazemos muitas vezes vem tudo muito genérico. Bom, agora que vocês passaram por a fase de contratação, formar equipe, qual que é o próximo desafio de vocês? Há muitos anos nós buscamos uma liderança de mercado que só seria possível através de uma fusão com a empresa que divide o mercado de equipamentos de surf conosco. Então, caminhamos já para essa fusão, entramos na tendência de grandes empresas... Você está vendo o concorrente como amigo agora, então? É, eu sempre tive, por sorte, sempre tive uma relação muito boa com os meus concorrentes, o que na verdade propiciou que essa fusão acontecesse. O próximo passo é esse. E você, Alexandre? Em São Paulo nós somos referência na prestação de serviços de manutenção, né? Também puderam, né? Com esse nome ninguém esquece, né? E o nosso grande desafio é conseguir transportar isso, transferir isso tudo para o Brasil inteiro, né? Pelas nossas unidades franqueadas, né? Legal. Então temos que montar uma equipe bem comprometida com os nossos ideais, com a nossa filosofia, para fazer essa propagação. Maurício, muito obrigado pela tua história. Eu agradeço pela oportunidade aí, espero que a nossa história ajude aí os próximos empreendedores aí. Eu agradeço a oportunidade de participar e espero ter contribuído de alguma forma com os novos empreendedores. Bem, no programa de hoje falamos muito sobre a importância de contratar funcionários para a profissionalização e o crescimento da empresa. E também conhecemos as experiências de dois empreendedores de sucesso com formação de equipes. Mas, olha, não podemos nos esquecer de um ponto fundamental. Quando contratamos um profissional, precisamos confiar nele. Por isso, é importante ter tempo para treiná-lo e prepará-lo para assumir as funções desejadas e planejadas. E assim, você, empreendedor, terá tranquilidade de partir para cuidar de outros assuntos da empresa que exijam sua atenção e foco. E na próxima semana, vamos conhecer um novo modelo de negócio que está ganhando força no Brasil e no mundo. E se você quiser visitar o nosso site, assistir os depoimentos anteriores ou receber dicas de empreendedorismo, participar da nossa comunidade, é só acessar o atitudebr.com. E ainda, se quiser falar comigo, me enviar alguma dúvida, me escreva no contato, arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por você no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Patrocinado por Telefônica Santander Serasa Experian E Sebrae